Bem-vindos ao meu canal de vídeos, esse é o equipamento do Manuel Velasquez, lá de Colônia do Sacramento, Uruguai. Ele mora na rua Domingo Baqui 120. Como que ele fez a compra desse rádio? Ele entrou em contato comigo aqui no Brasil e solicitou que eu pudesse verificar a possibilidade de compra desse equipamento, fazer o meu serviço no rádio e enviar indo para a casa do seu proprietário. Rádio Novo, Manual, o Manuel tem português, tá? Não é rádio do Paraguai, não. Suporte, cabo de força, microfone, os parafusos. Rádio lacrado. Dois, inclusive. Vamos aos testes. Como sempre, um rádio escandaloso, a gente vai resolver isso. Ele tá bloqueado com 80 canais, padrão Brasil. Com certeza, ou vai deixar do jeito que tá, eu tenho que entrar em contato com ele pra saber, ou vamos deixar ele tipo exportação, com a quantidade de canais do VR9000. Vamos ver se o rádio tá na frequência certa. Tô no modo LSB. Cravado, frequência certinha. Agora USB. Tá um pouquinho fora, isso a gente resolve. Agora modo AM, tá na frequência certa. Show de bola. Vamos ver o consumo do equipamento. Primeiro no modo AM. Potência aberta. Já vou. Potência fechada. Vou abrir a potência de novo. Agora, em SSB. Vamos ver o consumo do bichão. Porra. 7 amperes de consumo. Vamos ver se esses 7 amperes de consumo, eles são proporcionais à potência que esse rádio tá dando. O que você quer? Fala, papai. Fala assim, eu não quero ficar sozinha, papai. Eu implico quando eu fico sozinha. Eu fico sozinha, eu fico revoltada. Nem uma lágrima no olho. Olha a cara de pau. Mas eu sou uma menininha muito chata. É, logo se era assim, vergonha. Chorona. É, olha lá. 12.4 watts. Em amplitude modulada. 10.2 watts. Então temos um consumo de... 5 amperes e meio para 10.2 watts. Que é um consumo absurdo. Temos... 13. Vamos ver um pouquinho de 15 watts de potência para 7 amperes de consumo. É muito consumo. Vamos ver o que tá acontecendo com esse rádio. E acertar tudo. Porque ele tem que dar aí no máximo uns 12, 11 amperes de consumo. Para poder atingir uma potência bem elevada. Vamos fazer um teste. Mais uma continha básica aqui. Pera aí. Só para você ter ideia do que eu tô falando. Deixa eu... Vou só fazer um teste rápido aqui. Ó. 7 amperes de consumo. Tudo certo. Áudio aberto. Potência aberta. Então tá. Vamos lá. Fazer uma conta aqui. Calculadora. Então... Igual... Esse rádio tinha que estar com 48.3 watts para esse consumo. Entendeu? Então... Tem alguma coisa consumindo ali no PA. Algum... Algum desajuste. Algum desacerto. Alguma coisa que foi feita nas coxas. Em amplitude modulada. Quase 6 amperes. Vamos lá. Ele tinha que estar com 41.4 watts. Em amplitude modulada. Para esse consumo. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque um rádio com 10 watts. Por exemplo, um Cobra 148 com 10 watts. Tudo bem. O transistor dele não é MOSFET. É bipolar. Existe uma diferença enorme de consumo aí sim. Mas... Potência é potência. Se você for... Medir a potência do chuveiro. Para poder saber qual que é... O disjuntor que você vai colocar... Na sua casa. A conta é exata. Então não tem como você errar. A mesma coisa aqui. Existe uma matemática para a gente poder calcular isso aqui. Então... Você coloca ali um rádio mais antigo. E... Uma potênciazinha assim de uns 10 watts. Ele tá consumindo 2 amperes e uns quebradinhos. Esse rádio consome... Quase 6 amperes. É muita coisa. Em SSB... 7 amperes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eita fio. Peraí. É isso aí. É... Muito consumo... Para pouca quantidade de potência. Então... Alguma coisa aqui não tá... Legal. Ontem eu fiz... Ontem eu fiz... Essa madrugada na verdade... Eu fiz o RP90 do Henrique. E o rádio tava dando... O consumo alto... Com a potência baixa. Depois... Eu fiz o serviço. Vim realinhando as etapas finais. Aí o rádio tava com a potência... Muito boa. Mais de 3 vezes a potência. E o mesmo consumo. Ou seja... O rádio original... Totalmente descalibrado. Você vê a necessidade que é... De você pegar um equipamento desse... E dar um acerto nele. Se não fizer isso... Ele não vai funcionar numa boa. Então vamos trabalhar no equipamento. Deixá-lo belo... Belo no sentido de funcional. Vamos ver como é que tá aqui... Inclusive... Aproveitando a oportunidade... Como é que tá a recepção dele. Tá escancarada... Mas já está com os filtros novos. Porque ele tá atuando aqui no painel. Vamos ver a... Amplitude modulada. Tá escancarada também. E o teste principal... Que a gente ainda não fez... Que é o teste de espúrios. Já tava me esquecendo. Então vamos ao teste... Que descabela a concorrência. Utilizando o espectro analógico. Analyser. Vamos ver se... Tá tudo certo. Olá. Eu printei a tela... Pra te mostrar que o rádio tem espúrios. Tá vendo aqui. Representa aí cerca de 20% da transmissão. Então tem que ser corrigido. Pra depois a gente dar sequência no serviço. Abrir potência e... Melhorar o tanque final. Porque... Não adianta você... Eu tô no canal 20... E tá aqui ó... Sendo na faixa. Dígito 20. Não adianta você tá concentrando potência aqui e emitindo espúrios. Porque... Não vai funcionar. Quanto mais potência você colocar... Mais espúrios você vai gerar. E isso não é legal. Não tô vendo a resolução muito boa aqui não. Tá embaçado. Melhorou. Agora... Banda B. Esse rádio só tem dois bancos de canais desbloqueados. Então não dá pra fazer o teste da banda A até a banda F. Mas a gente vai fazer o teste no final. Olá. Olha só. Ele gera... Espúrios. E dá pra notar que é um problema crônico. Na verdade o Hanover. Ele é um senhor rádio. Só que ele vem com um probleminha. E esse probleminha eu já detectei. Quando a gente corrige esse problema ele para de mandar espúrios. O problema é quando o equipamento... Assim... O problema que eu digo... A novidade é quando o equipamento ele dá espúrios em uma banda só. Por exemplo. Então não é um problema distante final. Sacou? Então de novo. O... Olá. Tá vendo? Ele gera espúrios. Então não adianta concentrar potência aqui. Porque ele vai espalhar do mesmo jeito. Então a gente tem que corrigir isso. E... Pra deixar o rádio realmente bom. Uma saúdezinha. Transmitindo bem. Se não, não adianta. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui. E vou te mostrar o serial do equipamento. Porque aí no final do vídeo você compara o serial... A150-700-76. No final do vídeo eu vou te mostrar o serial... E te mostrar o serviço pronto. E você que vai avaliar se ficou bom ou não. Tem bastante fluxo na placa. Não sei se dá pra você notar. Ela tá bem helada. Esse fluxo dessa solda digital... Ela é uma bosta pra limpar. Mas fica limpinho depois. Rádio novo. Filtros novos. É isso que eu não consegui entender. O rádio já vem com filtro novo. E o pessoal não tem o trabalho de centralizar. De acertar a bobina. É muito difícil. Vamos proceder com o serviço. Verificar as pastas térmicas. Eu noto que aqui no transistor de saída... Tem uma pequena distância... Entre... O transistor... Desculpa. Entre o isolador... E... O char si de alumínio. Vê se dá pra você perceber aqui. Dá até pra perceber uma... Uma pequena sombra. A impressão que esse parafuso tá frouxo. Mas vamos ver como é que tá de pasta térmica aqui. Obrigado, meu bem. Inclusive, aqui no dissipador... Como é que tá também. Dá um capricho. Já cuidar da parte de arrefecimento. Resolver o problema dos espúrios. Fazer a programação no rádio. Inclusive, eu tô com uma dúvida aqui. Não sei. Eu mudei meu Windows pra Windows 10. Eu saí do XP. Eu faço várias programações em equipamentos. E eu não... Nunca fiz a programação utilizando o Windows 10. Então eu vou experimentar, ver se tá usando. Ver se tá funcionando, na verdade. Se não funcionar, vou ter que instalar um emulador... No Windows 10. Pra poder instalar o XP dentro dele. E fazer esses programinhas funcionarem. Vamos ver o que que vai dar. Pode observar aqui, ó. É pouca rosca, tá vendo? Você vai colocar um conector... Aqui e ele não vai encostar no fundo, quer ver? Ó, apertou até o fundo. Olha lá. Ó, vou arrochar, ó. Não dá certo. Não dá certo. Aqueles 2 ou 3 milímetros que... Essa arruela de encosto, ela ocupa. Faz falta. Faz falta. Tem que tirar. As modificações no PA já foram efetuadas. Agora, vou lavar essa placa. Tirar essa quantidade de gordura, de fluxo. Instalar aquele trimpote aqui pra poder... Acabar com o problema daquele alarme chato. O PA já foi alterado. Os filtros, eu achei que tiveram... Um up. Nãã. São os filtros antigos. Então, já foram substituídos também. PCB prontinha, protegida, contra a umidade e poeira. Você consegue perceber pelo brilho e a proteção. Vamos ver a potência do rádio, como é que tá. Primeiro no modo AM. Dois watts e meio fechado. Picando ali quase 5 watts. Aberto 15 watts. Picando ali 20. Modo SSB. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Alô, teste. Olá. 45 watts. Um GTRF aqui, ver se é isso mesmo. Na verdade, 40 watts. Só que o rádio tem estrutura pra muito mais que isso. Eu vou acionar a leitura hold. Alô, alô. Testando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o rádio te dá 90 watts. Só que ele tem estrutura pra isso, mas não modula essa quantidade. Olha só, a crise da onda, ela tá limitada com 50 watts. E você vai ver surtos muito superiores a 50. Alô, alô. Testando. Olha aqui na alimentação do equipamento. Qual que tá sendo a média de consumo do jeito que ele tá. É SSB, um, dois, três, quatro. 9 amperes. Olha como é que já mudou de figura. Mas vai melhorar ainda mais com a instalação do Topicam Modulator. Amplitude modulada. Já baixou o consumo dele pra pouco mais de 4 amperes. A potência já foi pra 15 watts, ficando 20. Então agora, Top Gun e Audio Max. Agora com a potência fechada e amplitude modulada. Pouco mais de 2 amperes de consumo com picos de 4 amperes. Vou te mostrar depois no watímetro agora. Potência aberta, quase 5 amperes de consumo. Com quase 8 amperes de pico. No modo SSB. Alô, testando. Vamos ver aqui como é que tá o consumo. De forma fixa. 13 amperes de consumo. Então vamos conferir a potência do rádio. Deixa eu pegar meu suporte aqui. Vamos lá então. Potência fechada. 2 watts e meio. Alô, testando. Alô, alô, teste. Alô, teste. 2 watts e meio com picos de 20. Agora você tem um equipamento com 15 watts de potência. Com picos de mais de 60 watts. Alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Picos de 70 watts em amplitude modulada. Alô, alô, teste. Show de bola. Agora no modo SSB. A patada de elefante. Alô, alô, teste. 1, 2, 3, 4. Olá, frequência. Você pode ver que o consumo é proporcional à potência. Temos 90 watts descritos aqui no instrumento e você tem 13 amperes de consumo. O rádio ficou excelente. Vamos ver como é que está o áudio. Primeiro, potência fechada. Alô, testando. Alô, testando. Com o áudio na potência fechada. Deixa eu conferir se está tudo aberto aqui. Tudo aberto. Posição de 63. Alô, testando. 1, 2, 3, 4. Com a potência fechada, você tem mais que 100% de áudio. Então vamos abrir a potência. Vai dar uma diferença brutal. Alô, testando. Olha lá, potência aberta. Não põe nem na mole, não. Só um rebento com o ponteiro. Fazer um tirateima da potência do rádio no modo SSB. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Show de bola. 90 watts. Vamos ver se a frequência está correta. Vamos resetar. Modo LSB. Perfeito. Modo resetando. Modo USB. Perfeito. Estava fora. E também estava fora em amplitude modulada. Perfeito. Bit zero. Vamos ver a recepção do rádio como que ficou. Desligar o filtro. Vamos gerando RF. Perfeito. Modo SSB também. E o rádio está afinadinho. Serigrafia do rádio novinha. Cezinha. Coisa linda. Infelizmente o software não funcionou no Windows 10. Então vou ter que instalar um emulador. Para que esse emulador possa fazer com que algum sistema operacional anterior. O Windows 7 ou o Windows XP. Possa tocar esse software de programação. E assim lograr sucesso. Ampliando os canais do Hanover. Vamos aos testes no Spectro Analyzer. O rádio tinha um probleminha com espúrios. Vamos ver como é que está agora. Totalmente limpo de espúrios. Vamos lá. Show de bola. É muito bom quando a gente pega um equipamento que estava com problema e não tem mais problema. Isso é muito gratificante. E é isso aí, fera. Seu rádio está 100% pronto. A única coisa que ficou faltando foi a programação de canais. De qualquer forma eu vou instalar hoje ainda um emulador dentro do meu Windows 10. Para tocar uma versão mais antiga de qualquer Windows. Seja Windows XP, Windows 7. Qualquer um. Emulando um sistema operacional mais antigo eu consigo compatibilidade do cabo. Porque o programa AT555 ele roda no Windows 10. O que não é aceito é a porta serial. O cabo ele não é aceito. Então vou ter que fazer alguma coisa aqui diferente. Ou eu vou pegar meu outro HD e vou instalar o Windows XP nele. Que eu tenho um XP muito bom aqui. E eu consigo utilizar pelo outro HD. É um pouco inconveniente, né? Porque esses programas normalmente de programação de equipamentos. Eles não têm atualização. Então te deixa um pouco na mão. Mas de qualquer forma seu rádio está pronto. Ficou top. Uma potência muito boa. Um áudio muito bom. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. E a galera aí do Uruguai vai com certeza ficar surpresa. Com o rendimento desse equipamento. Beleza, cara? Para você que me acompanha. Eu peço que você se inscreva em nosso canal. Para poder receber as atualizações. Todo dia tem vídeos novos. Tem um programinha novo que eu vou começar daqui uns dias. Eu vou dividir com vocês bem mais informações. No nosso canal fechado também já tem bastante vídeo. Tem bastante gente inscrita. E com certeza. Se você quiser é só entrar em contato pelo WhatsApp. Que eu te passo a chave. Aí você vai participar com a gente também. E o canal está sempre crescendo. É a nossa comunidade IDEM. Beleza? Para você que me acompanha. Um abraço. Obrigado pela sua amizade. Obrigado pela sua audiência. E eu vou pedir a sua ajuda para o Instituto Bruno. Que é um centro de apoio e tratamento de pessoas com múltiplas deficiências. Ciências surdo e cegueira por paralisia cerebral. O Instituto Bruno. Ele vive de forma filantrópica. Ele não tem a ajuda do governo. Então eu peço a sua ajuda. Seja com um real ou dois reais. O que Deus tocar no seu coração. A gente não está falando aqui de uma igreja não. Falando de uma instituição. Que cuida de pessoas. Que na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. A própria família das costas. E vou te falar uma coisa. Lidar com pessoas que tem problema. Eu estou para te falar que a gente pode contar no dedo. Quem tem disposição para isso. E essas pessoas que cuidam dessas outras pessoas. Que eu chamo de meus irmãos. Elas fazem isso de coração. É sempre doando. É sempre se doando. E isso é uma causa muito nobre. Obrigado para você que me acompanha. Fiquem todos com Deus. Assista o vídeo institucional do Instituto Bruno. E debaixo do vídeo que tem um linkzinho. Dê sua contribuição. Fiquem todos com Deus. Ah, faltou um detalhe. O serial do rádio. A 150 700 76. Elas são únicas. Especiais. Precisam de carinho e atenção. Não veem. Não ouvem. E dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdocegueira. Ajude. Doe oportunidade. O que é 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 o que